Vou dar o play aqui, vamos ver. Dragon Ball é isso? Opa, alguma coisa em relação a Red Ribbon. Outra caraca, tem esse cara. Ih, olha, é a Pan? Aparece um trailer de jogo? Dragon Ball Super Hero em 2022. Cara, assim, eu não curti muito a ideia de que Dragon Ball, ou filme no caso de Dragon Ball, vai ser em 3D. Só que ele me lembrou o 3D desse What If, né? Da Marvel, né, que tava lançando esses dias. Inclusive o último episódio saiu, foi bravo pra caraca, gostei muito. E eu meio que me acostumei com esse estilo de 3D, o estilo de 3D deles. Agora, fazer um filme de Dragon Ball, cujo a qual a gente tá acostumado a ver em forma de anime, 2D, né? Que é muito maneiro. Aquele Broly lá, o Dragon Ball Super Broly, no caso. Teve umas partes até que teve em 3D, mas deu pra passar porque foi algumas partes, né? Agora, fazer o anime todo, o filme todo de Dragon Ball em 3D, sei lá, eu acho que tira meio um pouco da identidade do anime, tá ligado? Porque a gente já tá acostumado em 2D. Porém, se eu vou ser sincero pra vocês e não me julguem, por favor, tá? Eu não achei que ficou de tudo mal, tá bom? Até que ficou bonito. Eu achei que seria aquele 3D cagado, tá ligado? Pode ser que, de repente, em algumas partes desse 3D fique uma porcaria? Sim, hein? Infelizmente, é provável que fique. Eu não acho que vai ficar uma porcaria de 3D, tipo o anime do Bach que tem umas cenas que os caras colocam de 3D que puta merda mesmo. Ou porcaria de CGI de 3D que eles botam que eu acho desnecessário aquilo, tá ligado? Uma cena simples de luta e os caras vão e botam em 3D. Aquilo dali é uma porcaria. Não senti que vai ser assim nesse filme de Dragon Ball Super Hero, tá ligado? Eu queria que fosse em 3D? Não, eu não queria. Sendo bem franco, eu queria que fosse do jeito que foi Dragon Ball Super Broly. Aquilo dali tava lindo, aquele estilo 2D com aquele traço parecendo que era aquele traço da antiga. Porra, show de bola. Tinha que ser daquele jeito. Mas, eu não achei que fosse de todo ruim. Não achei que fosse de todo ruim, tá? Se for aqui nessa qualidade pra lá, assim, tipo, aumentando a qualidade do 3D disso daqui pra cima, eu acho que dá pra aceitar. Sendo bem franco, eu não vou aqui ser... Ah, caraca, eu achei muito... Ah, muito ruim. Não, isso daí eu ia ser pra utilizar da minha parte. Eu gostei, mas eu preferia da forma que tava antes. Não sei. Vamos tentar manter a mente aberta, né? Não sei, vai que... Sei lá, a partir de hoje os animes que forem lançar vão lançar com essa ideia do What If. Que eu particularmente gostei até. É aceitável, tá ligado? Como eu falei, vocês têm opinião de vocês em relação ao que vocês acharam. Eu já vi 3D pior do que esse. E esse daí pra mim ficou aceitável, tá? Não estou dizendo que ele deveria ser isso daí pra sempre. Não, mentira. Eu queria do jeito que tava antes. Mas tá aceitável, na minha opinião. Eu não achei estranho. Eu tava esperando uma coisa bem mais... Quadradona, estilo dos jogos aí que a gente acompanha de Dragon Ball, tá ligado? Sei lá, até a do Playstation 2. Eu tava esperando uma coisa bem quadrada, bem travada. Aquela coisa bem... Movimento bem duro assim. Não, eu não senti isso. Então pra mim tá aceitável, tá?